Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rob, o seu embaixador Canva no Brasil E esse vídeo aqui é muito bacana, não é porque eu falo isso em vários vídeos não, mas Eu entrevistei uma pessoa fantástica, que é uma super artista Que utiliza o Canva para poder se expressar, uma pessoa muito, muito, muito culta E muito, muito interessante, uma história de vida simplesmente maravilhosa Que vai aí fazer com que você veja o Canva de uma maneira totalmente diferente Ela usa o Canva para poder se expressar com as artes dela E eu acho que vai motivar muito você a utilizar a ferramenta Então assiste esse vídeo até o final, que foi parte de uma entrevista que eu fiz em uma das minhas lives E eu estou trazendo para você porque teve várias pessoas, tiveram várias pessoas que não assistiram a live inteira Mas querem ouvir aí o relato dessa pessoa fantástica, que é a Teco Prado Para quem não conhece a Teco, dá uma olhadinha, vai lá no nosso grupo de alunos Que ela está sempre postando as artes dela, as artes são fantásticas Eu também vou deixar o Instagram da Teco aqui na descrição para vocês seguirem Ela é simplesmente fenomenal, eu me inspiro na Teco Ela que começou, desde o comecinho ela me segue E ela diz aí, conta um pouco sobre a história dela Como o Canva mudou a vida dela durante a pandemia e outras coisas Então fica comigo até o final para você assistir toda essa entrevista e se motivar Mas antes de mais nada, se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito, beleza? Aperta o sinalzinho vermelho aí para você receber as notificações O sininho, na verdade, o botãozinho vermelho para se inscrever Deixa o seu like aí que eu tenho certeza que vai ajudar a mostrar esse vídeo para outras pessoas E motivar outras pessoas, tá bom? Tem um link aqui para você ganhar 45 dias grátis da versão Pro do Canva Que eu utilizo e recomendo Tem um link também para você que ainda não é meu aluno E quer aprender mais sobre a ferramenta Canva Quer saber como monetizar? Tem um link aqui do conteúdo mais completo sobre Canva do Brasil E o único com o professor certificado pela própria ferramenta Canva, tá bom? É um conteúdo vitalício, você paga somente uma vez e tem acesso a tudo isso E todos os meses tem novos updates, novas aulas que são inseridas lá Então temos mais de 38 horas de conteúdo e mais conteúdo por vir Lá eu te ensino desde a criação de uma marca, criação de um produto, criação e venda de templates Criação de vídeos comerciais e muito, muito mais Vai lá, dá uma olhadinha, tem um link aqui embaixo para você se inscrever Também tem um link aqui dos meus templates para você que quer baixar os meus templates de forma grátis Tem template grátis, tem template Pro, tem vários templates para você ir lá e baixar Já aproveita e segue meu perfil também no Canva E eu agradeço a todos vocês porque esse mês passado nós tivemos um super volume de downloads Muito obrigado a todos vocês, tá bom? Então nós vamos agora para a nossa entrevista com a querida Teco Prado Agradeço de coração a Teco por ter participado com a gente dessa live Eu tenho certeza que nós vamos trazer ela novamente aqui E se vocês gostarem desse tipo de coisa, já escreve aí embaixo, já deixa o seu comentário Dizendo o que você acha da história dela, se você assistiu a história dela ou se você já conhece a Teco Enfim, como você utiliza a ferramenta Canva Comenta aqui embaixo para mim, tá? Para eu poder saber E aí eu vou trazer mais pessoas assim para poder inspirar você, te inspirar, te trazer inspiração Para que você possa aí realmente utilizar a ferramenta de diversas maneiras Então vamos lá para a nossa entrevista com a Teco Prado Então vamos lá, quem mais aqui? Oh, a nossa querida, acho que a nossa convidada está aqui, pessoal Então eu vou chamar ela aqui para a gente bater um papo, tá? Eu queria mostrar para vocês aqui a nossa querida Teco Oi, Teco, tudo bem? Olá, Robson! Nossa, que alegria! Que bacana te ver, que bacana, que legal Olha só, pessoal, finalmente eu consegui trazer essa mulher que é super famosa Super famosa, né? A Teco, que é uma pessoa fantástica, iluminada Eu brinco com ela, falo, ó, você é a nossa estrelinha lá do grupo, né? E eu fico muito feliz de ter você aqui, ó Alguém está falando aqui, ó, Nielson Foi exatamente assim que eu consegui clientes e comecei em dezembro, beleza Pessoal, a Teco que está aqui com a gente Teco, tudo bem? Se apresenta para o pessoal aí, daqui a pouco a gente vai mostrar suas artes de novo Tudo bem? Está conseguindo me ouvir? Estou te ouvindo bem aqui Se eu estou ouvindo você bem aqui na Irlanda, tenho certeza que eles estão te ouvindo muito bem aí Com certeza, né? Quem está aqui no Brasil, com certeza, né? Com certeza Por favor, se apresente a Teco, que é nossa querida É uma das especialistas lá do grupo Nosso grupo do Facebook E eu tenho certeza que Quem já estava no grupo já conhece a Teco, né? Se apresente aí, Teco, para a gente Bom, eu sou Teco Prado Eu conheço esse grupo aí faz um ano Mudou a minha vida Sabe? Me descortinou o mundo novo O campo Que legal, Teco Então eu tenho muita gratidão com você, Robson E com todos os colegas do grupo É uma alegria fazer parte dessa equipe Eu que agradeço você por estar aqui com a gente Não tem nem... Assim, eu estou tão feliz de ter você aqui Que a gente já está conversando faz um tempo, né? De aparecer até Ah, eu tenho vergonha Ah, eu não... Eu disse, não precisa ter vergonha Não tem nada de ruim Você só faz coisa fantástica aqui Eu estou com as artes da Teco aqui Vou até mostrar uma para vocês Que ela fez recentemente Eu queria que você falasse para a gente, Teco Só para a gente Eu não quero que você Toma muito do seu tempo, obviamente, tá? Eu sei que você é uma pessoa bem ocupada aí Mas que você nos fale um pouco Sobre o seu processo criativo, né? Como é que você faz aí Para fazer as suas criações Por exemplo aqui, pessoal Olha que bacana, né? É um processo criativo muito interessante Ela pegou todas essas fotos aqui, tá? Esses gatinhos aqui, ó Ela procurou lá Abstract Black Texture Background Cats E aí gatos E aí ela foi lá e montou essa arte aqui Isso é uma delas Aí eu vou mostrar algumas outras Tem uma outra que eu fiquei super impressionado Foi essa semana que você colocou Não sei se ela vai estar aqui Ou vai estar lá no grupo fechado dos alunos, tá? Essa daqui Olha que arte fantástica É algo muito impressionante, né? E como que você... Qual que é a sua inspiração? Porque as artes da Teco Ela cria com uma ideia artística, tá, pessoal? Ela não vende Ela não monetiza com isso Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco Mas eu queria que ela falasse um pouco Do processo criativo Porque isso pode ajudar todos vocês aí Que estão querendo monetizar também Porque ela tem uma liberdade na criação dela Que todos os designers deveriam ter Fala pra gente aí, Teco Mas eu acho que a minha facilidade É exatamente essa liberdade que eu tenho De abordar qualquer tema, né? Sim E veja bem Eu passei muitos anos da minha vida A minha infância toda Até os 18 anos Em um colégio interno Colégio de Freira Puxa vida E... Sem liberdade nenhuma Dentro de padrões muito rígidos De comportamento, né? Então o que me ajudava Era a fantasia Eu viajava na imaginação Pra poder fugir daquela realidade Olha isso Então, nossa Eu sempre fui assim Eu sempre criava um mundo paralelo E tudo que eu olhava Eu transformava numa história Que acho que o que me ajudou A não pirar, sabe? Porque ficar confinado Numa cidade Lá no sul de Minas Eu tinha tanta vontade De conhecer a cidade De sair De ver a praça E eu não conhecia nada Nada, nada E você não podia? Não podia E até eu fiz uma arte Recentemente Que eu coloquei o nome de Solidão E ali foi um autorretrato Eu atrás do muro E o colégio ali me prendendo E eu me imaginando assim Aqueles passarinhos Todos presos Naquela gaiola E eu Um conseguiu a liberdade Esse um era eu Essa daqui? Essa Olha só, pessoal Que bacana, né? Então, assim, pessoal Por que que eu falo isso, tá? Desculpa te interromper aí Teco Mas é que É tão É tão inspirador Te ver E ver o que você faz E como você cria Porque nós que estamos Só preocupados em criar Pra poder vender Pra fazer dinheiro Pra Às vezes a gente Perde um pouco isso Eu falo isso pra vocês Porque eu sou fotógrafo Também de formação Inclusive tem o meu O meu Depois vocês dão uma olhada No meu Instagram Tem um Instagram Só sobre fotografias Eu viajei muito, muito Aqui pela Europa E pra vários outros países E eu tinha aquela liberdade Tão bacana De criar De fotografar De fazer tudo Que eu podia fazer De uma maneira tão legal E no momento em que Eu comecei a receber Por aquilo Que foi quando esse pub Me contratou Que eu comecei a viajar também Pra fotografar pra esse pub É Eu perdi a graça Perdeu a graça pra mim Porque eu não usava De forma artística Aí o que que eu fiz? Eu comecei a misturar isso Eu comecei Com um olhar artístico Eu comecei a misturar Colocar O meu olhar Naquelas fotos E os meus clientes Gostaram muito E aquilo se tornou Algo fantástico Tanto é que até hoje Eu tenho muita gente Que me chama Pra poder fazer fotos De restaurante Eu não faço Porque não é a minha área Enfim É a minha formação também Mas eu gosto mais do design Que é o que eu sou apaixonado Mas é simplesmente E por isso que eu comecei Isso aqui, sabe Teco? Porque pra mim Era uma liberdade também Eu só trabalhava aqui Todos os dias Com design Com pessoal E eu falei Por que eu não posso Compartilhar um pouco Disso que eu sei, né? Por que eu não posso Contar pras pessoas Mostrar pras pessoas E eu comecei a pensar Qual a ferramenta Que eu posso utilizar Pra compartilhar isso De uma forma Que todos vão poder Isso E aí o Canva Não tem melhor Não tem melhor E nessa época Eu já fazia As minhas artes Pelo Canva E divulgava com o pessoal E usava E o pessoal ficava impressionado Foi tanto que eu fui convidado Pra ser embaixador da ferramenta Mas Nunca foi a intenção De criar esse grupo Tão grande Que a gente tem hoje, né? A intenção era justamente Essa liberdade Me fala mais um pouco aí Então, Teco Então E vem Acho que vem muito daí Foi uma instância Que eu Psíquica Que eu criei Para me sentir fora Daquelas Daquelas muralhas, né? Sim E o tempo Que eu vivi com a minha mãe Foi muito pouco tempo Mas ela contava muita história E todas as histórias Vinham da imaginação dela Sim Porque a minha mãe nem sabia ler Ela não teria lido Em lugar nenhum aquilo Mas ela contava histórias fantásticas, né? Sim Então eu cresci Alimentada por essa fantasia, né? Aí o colégio interno O que que me sobrava? Era viajar na imaginação Porque ela me transportava Além daqueles muros, né? E fiquei lá até os 18 anos Só saí quando Completei a maioridade Uau E foi em Minas Gerais isso? Foi em Minas Gerais Sul de Minas Passa 4 Sul de Minas Gerais Passa 4 Tem um lado ruim da história Mas muita coisa boa Eu aprendi nesse colégio Eu pude estudar Coisa que eu não teria Nem condições de fazer Se eu não estivesse lá, né? E aprendi a falar francês Que as irmãs eram francesas Uau E foi um Tem um lado bom Tem um lado muito bom Que a gente só vê Depois que passa, né? No momento eu me sentia Beza Me sentia Tolida Na minha liberdade, né? E de repente Hoje eu vejo que teve Muito fruto, assim Positivo Com certeza Eu fico muito feliz De ver, assim, né? Até que ela contou Pra mim um pouco Sobre Essa questão, né? Como que ela entrou Na época no grupo, né? Conversei com ela Já bastante Pelo Por mensagem e tal E ela falou que Não sei se você me permite Até comentar sobre isso Claro Mas É que Quando ela entrou no grupo, né? No momento em que ela Entrou lá no grupo Opa, desculpa Acabei tirando sem querer aqui Ela falou pra gente Falou pra mim Que o caso dela Era que ela estava Um tempo, né? Essa questão da pandemia E tudo mais E daí Ela acabou conhecendo o grupo Conheceu tudo aqui E começou a A usar o Canva Como uma forma de expressão, né? Então hoje Ela tá aqui com a gente Eu não sabia esse lado Da história do colégio interno É super impressionante Saber como Essas coisas Podem mudar A maneira da gente pensar, né? Mas eu fico muito feliz De ter você aqui, sabe? História linda de sabedoria No tempo de pandemia Eu pertencendo ao grupo de risco E eu moro sozinha Então O Canva foi a minha companhia Nesse tempo Quer dizer, eu moro sozinha Não, eu tenho um gatinho Tati Que é lindo Mas O Canva pra mim Representou assim A minha família, sabe? Foi uma coisa maravilhosa Que me aconteceu E continua acontecendo, né? E você Se você fosse dar alguma dica Pra alguém Em relação A A como E o que utilizar E como criar De que maneira O que você O que você daria de dica Pra essas pessoas Que querem Olha Não tem a coerência Ecológica Porque se tiver Muita coerência Ecológica Você não imagina Ter a mente Mais ou menos assim De uma criança Que a criança é fantasiosa Ela vai brincar Ela cria personagens Então Ser dessa mesma forma E a primeira vez Que eu publiquei No grupo Eu vou um dia Publicar Minha primeira Postagem Vou colocar aí Eu tive muita vergonha Porque Eu ia expor Assim Uma Uma coisa minha Que era tão precária E eu fui bem Bem recebida Então aquilo Me deu um estímulo De Sabe? De ousar E não ser Presa a padrões Não ficar dentro De esquemas Pré-determinados Nada disso, né? Então essa liberdade É tudo de bom Que legal, Teco Assim, eu tô muito feliz De ter você aqui De verdade mesmo De coração É claro que eu não quero Tomar muito do seu tempo Eu quero você como filho, viu? Muito, muito carinho De você Poxa, muito obrigado Eu agradeço E eu tenho um carinho Eu tenho um filho mais velho Do que você Desculpa Você tem um filho mais velho Do que eu Mais velho que você E não Tenho um filho de cinco anos Não parece, viu Teco Você me parece muito jovial Não só na sua aparência física Como também Na maneira como você Mostra as suas artes Como você utiliza Você é uma pessoa muito culta A gente pode parecer Como posso explicar Transparece isso, né? Até quando nós estamos conversando contigo Através, quando eu converso contigo Através das mensagens Outro dia eu comentei com a minha esposa Minha esposa é irlandesa Falei, olha Eu vou falar com uma pessoa aqui Que ela é muito culta Eu até tenho medo Do que eu escrevo Porque às vezes Meu português não tá tão correto Faz muito tempo Que eu falo português Somente com a minha filhinha aqui, né? Então, assim É mais ou menos isso Mas eu fico muito feliz De ter você aqui A gente Também É recípro Eu sou muito feliz De conhecer o seu grupo Muito feliz Muito obrigado, Teco E pessoal De forma geral Se vocês quiserem Segue lá a Teco Eu vou deixar aqui O Instagram dela Se alguém quiser fazer uma pergunta Pra ela Porque eu falei pra Teco Que a gente não ia tomar Muito tempo dela Porque ela também tem vergonha De estar na câmera A gente tem outras coisas Pra comentar aqui na nossa live Mas tem o O Instagram da Teco Pra galera que quer ficar comigo Fica comigo aí Que a gente vai ter Daqui a pouco um sorteio Eu vou explicar como vocês podem Participar do sorteio Pra vocês entrarem na Unicamba E a Teco É uma aluna Lá na Unicamba Né Teco Sim E você gosta do conteúdo Como é que é isso pra você É formidável É muito acessível O seu linguajar O linguajar A sua abordagem Né Então é É muito fácil Da gente acompanhar Quando eu comecei Eu achei que não estaria No meu nível Que eu não teria condições De acompanhar Hoje eu vejo que sim Que tenho condições De acompanhar Porque você tem uma didática Perfeita Maravilhosa Fico muito feliz Teco De verdade mesmo Pessoal Alguém tem alguma dúvida Alguma questão Algo que vocês querem Perguntar pra Teco Porque A gente pode perguntar pra ela Não quero tomar muito Do tempo dela aqui Pra gente já Seguir em frente Com as nossas informações Eu peço desculpas Porque Nós poderíamos fazer Uma live de uma hora Com a Teco Eu queria que a Teco Nos mostrasse O processo criativo dela Quem sabe a gente não faz isso Né No futuro Mas Agora Perdoa a vergonha Eu não aceitei De participar Mas com medo Eu falei Não Vai com medo mesmo Porque tem que quebrar isso A gente tem que enfrentar Os medos da gente Né Sim Porque Tem que enfrentar Então agora parece Que eu já estou com a missão De me sentir melhor Olha E o Newton está falando Que mostrou você Para a esposa dele E Ela se apaixonou Gostou muito Que bom Eu sou Muito bem Recebida No grupo Muito Me sinto muito acariciada Por todos Eu acho muito bacana Fico muito feliz Mesmo A Nádia está falando Que você tem que dizer Que você é maravilhosa E o Alex Eu vou fazer essa pergunta Aqui para a Teco Para eu deixá-la aí Como que é Onde você busca Inspiração Teco Ela acabou de falar Isso Alex Aqui Sobre a questão Da vida dela Mas eu vou deixar Ela responder Sabe Eu sou muito curiosa Eu olho tudo Com muita atenção Às vezes um pequeno detalhe Me abre uma possibilidade Grande assim De criar alguma coisa E o Kama Trouxe para mim Essa possibilidade Então eu vi uma coisa Que talvez Para outra pessoa Passasse despercebida Mas para mim Representou algo grande Sim Com certeza De me ter Trazido à tona Então Eu olhar tudo Com atenção Ouvir música Ler E ter interesse Por tudo Porque é daí Que vem O acervo Que a gente vai Criando na nossa mente A gente vai formando Um acervo mental Que a hora Que precisa acessar Aí está fácil Só ligar os pontos De uma coisa Com a outra E pronto Aí já surgiu Um design Com certeza Teco É assim Tem gente que é Designer Por profissão E tem gente Que é designer De coração E você é uma pessoa Que tem isso Só esse processo criativo Que você menciona É uma coisa Que eu costumo fazer muito Eu já fiz algum vídeo Sobre isso no canal E muitas pessoas Às vezes eles ignoram Esses vídeos Porque eles querem Coisas rápidas E diferente De muitos outros canais Muitas outras Pessoas que falam Sobre a ferramenta Tem várias pessoas Que falam sobre a ferramenta Eu menciono Da maneira como eu crio E eu acho Que o processo criativo O meu processo criativo Eu sou inspirado Por tudo Por tudo ao meu redor Pela música Que eu escuto Pela comida Que eu vou comer Tudo me inspira Exatamente É isso mesmo E cada dia Que eu chego Na frente do computador Eu quero Colocar aquela inspiração Para fora De alguma maneira Então Vou mostrar para vocês Aqui agora Recentemente Eu criei um produto Lá Que até já vi Que copiaram Esse produto Mas tá bom Fazer o que Falando sobre Um produto relacionado À família Porque foi justamente Um momento da minha vida Foi quando minha filha Nasceu E eu vi isso E eu falei Puxa Seria legal Se eu pudesse Criar algo Dessa maneira Que representasse A minha família E eu criei Então Tudo isso O Canva Ele também É uma maneira De você descontrair De você deixar Aquilo passar Aquela Então eu acho Muito legal Isso Sabe Exatamente Ele oferece Essa possibilidade Mesmo De a gente viajar Naquilo que a gente Tá imaginando Buscar imagens Ter sensibilidade Para Encontrar os elementos Que se encaixem Naquela ideia Sim E é isso Ai que lindo Então olha só Isso aqui vai ser um quadro Na verdade Mas o que é legal Desse quadro Sabe Teco É que esse quadro Ele vai ter aqui O código de barras Para a pessoa Fazer Se vocês lerem Com seu celular Vai abrir a música Lá no Spotify E vai tocar Essa música E aqui tem uma Como se fosse São as ondas As ondas sonoras A música Representada Em uma onda sonora E aqui são as fotos Que a pessoa Vai poder colocar E tudo mais E ele vai se transformar Num quadro Depois eu vou mostrar Para vocês Com mais detalhes Aqui Mas eu fiz Algumas versões E eu criei Alguns outros Quadrinhos Nesse sentido Mas tudo isso É relacionado ao que? Todas as minhas criações São relacionadas A minha família A minha filha Por exemplo Isso aqui é um produto Que vendeu muito Numa loja que eu tive Isso foi quando Minha primeira filha nasceu Eu criei Eu desenhei a mão Fiz esse desenho aqui E daí aqui Você coloca o nome Da criança Quando a criança nasceu A idade O peso E tudo certinho E a cor ali de fundo É uma coisa mais minimalista Que é o meu estilo Eu gosto de coisas Mais minimalistas Mas me inspirou Justamente o que? São coisas da vida A minha criação O dia que A minha filha nasceu Eu fiquei pensando Como eu posso Homenagear a minha filha Como eu posso Fazer Para que ela E isso Cara, olha só Isso é algo assim Claro, você não quer Tirar vantagem das coisas Tem gente que pensa Dessa maneira Mas não é A sua mente A sua inspiração Se você pode monetizar Através disso O porquê não Não é verdade? Então é É algo muito legal Assim, sabe? Deixa eu ver aqui O Newton está falando aqui Obrigado por Deus Colocar você na minha vida Obrigado Deus Eu que agradeço Por todos vocês Que estão aqui De coração mesmo Vocês são fantásticos E eu fico muito feliz E Teco De verdade mesmo Nós temos que fazer Uma outra live Essa live foi uma live Experimental Mas tenho certeza O pessoal Foi o meu batismo Foi o seu batismo A gente vai continuar A gente vai continuar aqui Que eu vou falar Para o pessoal Sobre algumas funcionalidades Da ferramenta nova Que chegaram E muito obrigado De coração Teco Eu só tenho a agradecer Por você existir Por você ser quem você é Por você estar aqui Com a gente E por você nos ajudar Dentro do grupo Essa homenagem É maravilhosa Eu que agradeço Um grande abraço Pessoal Mandem aí vários beijos Para Teco Dá vários likes Beijos a todos Vocês são a minha família Também Muito obrigado mesmo Viu Teco Aqui o pessoal Está falando do seu Instagram Instagram dela Arroba Teco É 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 Prado Tá bom pessoal Procura lá Que ela é fantástica Beleza Obrigada Um abraço Teco Outro para você E para vocês Grupo Um beijo Beijo Tchau 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 Continua nos assistindo aqui Tá Continua nos assistindo aqui Eu vou tirar você daqui Mas você pode continuar Nos assistindo Você vai tirar da tela Com certeza Claro Tchau 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 Tchau